Boa noite, ou melhor, boa tarde, eu já estou adiantando as horas. Estamos aqui em mais um Caracara, de Petro, Bahia. Eu, Cristiane Petr, assim, Barroso Petr, assim, eu tenho que falar o Barroso, gente. Diretora de Gênero e Raça. Estou aqui hoje com três pessoas maravilhosas que fazem parte dessa construção. Jússi Cardoso, Jairza Barbosa e a nossa vereadora Marta Rodrigues. Vocês já conhecem a Jússi, que está nos acompanhando, né? Historiadora da Uneb, ativista. Jairza Barbosa, nossa diretora de Gênero e Raça do Sul de Petro Bahia, está aqui. E hoje a gente vai falar qual é o seu lugar de fala. Perguntar a você qual é o seu lugar de fala. Porque ter esse lugar é importante. Principalmente, a gente vai falar. Mas a gente vai falar do dia 12 de maio. Quatro anos de golpe. Uma representante, mulher, foi retirada do maior espaço político por um golpe. E isso nos custou caro. E hoje, mais do que nunca, definiu a nossa conjuntura diante de uma pandemia, onde as nossas vidas estão em risco. E 13 de março, que teoricamente era o dia da abolição. Mas que abolição, afinal? O que mudou na vida do povo negro? Acho que agora a gente saiu, como disse Benedita da Silva, do chicote para a caneta. E por que esse espaço para a mulher? Porque a mulher, ela sabe que ela está na base da pirâmide. E ela pode falar sobre todos os ângulos de visão desse momento, que é um momento difícil, que precisa de resistência e de que a gente construa uma revolução para mudar essa situação em que nós nos encontramos. Mas vamos continuar firmes e fortes com esse lugar de fala. Eu queria passar a palavra para vocês e dizer, e fazer a pergunta, né? O que é esse lugar de fala? Que é esse lugar de fala que nos garante democracia, direitos, que nos garante o estar. E aí eu fiz um rápido, vocês vão pensando aí que eu fiz um levantamento, eu não sou historiadora, também é o lugar de Jússia hoje, mas eu queria dizer que nós só tivemos direito ao estudo, mulheres, em 1827. E aí a gente tem um debate sobre o Enem agora, que a gente vai colocar aí daqui a pouco. Por que a educação é tão importante, tão libertadora e sempre querem cortar esse direito? As mulheres começaram a ir para as escolas, mas elas não podiam estudar geometria ou analítica. Elas tinham que estudar e se restringiam às afazeres do lar. só em 1879 elas conseguem chegar ao ensino superior, mas não para as mulheres negras ou homens negros, porque a abolição só veio em 1888. Teoricamente. Então, na medicina, no caso das mulheres, elas eram chamadas de bruxas. Na verdade, elas eram curandeiras. Mas o espaço machista não permitia esse espaço de poder, que é o espaço da cura. E hoje nós temos a agradecer a médicas, enfermeiras, e para elas eram deixados o lugar da assistência e não o protagonismo das chefias. O que mais que eu vi aqui? Na filosofia, eu não pesquisei mais, mas eu não vi nomes de mulheres até hoje ser falado nas escolas. Eu vi Platão, Aristóteles, entre outros. Então, assim, 1932, o direito ao voto. E hoje nós podemos votar em Martinha, em Olívia, em Vilma Reis, nessa Constituição, nessa abertura, que a gente precisa continuar garantindo. dos países, o Brasil está em 115 dos 138 em ocupação de mulheres no espaço político. Então, são fatos materiais incontestáveis. Em 2011, a gente teve uma presidenta que em 2016 foi destituída por um golpe que se chamou de impeachment. Então, na Petrobras, nós somos só 17% da ocupação no espaço de trabalho próprios. E aí você deu um recorte porque na área de terceirizadas que a gente tem a parte de limpeza, de manutenção de serviços, esse número deve ser ampliado. Mas na área tecnológica, nós somos apenas 17%, na área direta. Mesmo depois de um governo progressista que tentou fazer uma política de gênero e de raça. Então, meninas, mulheres negras, Marielle, que não pode deixar de estar presente nunca, ela falou, quando ela foi eleita, ela falou para a Benedita, elogiando que Benedita tinha sido a primeira mulher vereadora do Rio de Janeiro. E que só depois de 10 anos chegou Jurema Batista e ela disse e agora eu, Marielle, estou aqui. Mas, infelizmente, essa trajetória foi descontinuada por uma violência que até hoje a gente não tem a resposta. E a gente continua perguntando quem matou Marielle. Então, o lugar de fala ele é importante porque ele define o que vai acontecer. Ele define quais são as políticas e é por isso que esse lugar tem que estar sendo representado, mas ele tem que ter uma representatividade verdadeira. E como a gente coloca só pessoas que falam sobre o ponto de vista do patriarcado, machismo e racismo, a gente não tem a representação que a gente precisa. Então, eu vou perguntar a vocês, vocês fazem um preâmbulo aí que vocês querem dizer que lugar de fala é esse. Eu posso começar por quem? Acho que Jússi... Vou prestigiar a vereadora Marta hoje, você me permite já, Jússi, eu vou pedir para começar pela vereadora Marta. Martinha, nossa querida. Muito obrigada, Cristiane, Cris Barroso, que tem que dar o nome e o sobrenome, né? Se não racismo, bota o nome que quer. Leila Gonzalez já nos ensinou isso lá atrás. E viu uma reis também sempre estar avivando assim a nossa memória para que a gente, quando for saudar uma outra, tem que dizer o nome e o sobrenome. Saudar também esta mulher também de luta, Jairza Barbosa, que eu também a conheci nas caminhadas, no dia a dia, e ela com essa sua forma aguerrida de ser jogadora e chega assim fazendo a diferença. Então, uma honra grande. E também Jússi, essa minha companheira de longa caminhada, eu conheci Jússi, já tem um bom tempo, quando eu estive lá com Edson Nonato Boquinha. a gente tinha ido resolver uma situação do PT, não era nem em Alagoinhas, mas acabou Jússi também nos acompanhando e a partir daí essa nossa amizade só cresce, o respeito também e dizer Jússi quanto você é importante para nós, mulheres assim também como Cris Barroso, Jairza, e é isso que nós precisamos no dia a dia do nosso lugar de fala estar também trazendo todas essas e Cris trouxe aqui toda uma retrospectiva importante do lugar de fala de todas essas mulheres que já no dia a dia tem nos impulsionado e nós não podemos de maneira nenhuma abaixar e nem temos o direito de abaixar as nossas cabeças até porque 132 anos da falsa abolição e que nós sabemos o quanto é, então o nosso lugar de fala também vem daí, Cris, dessa falsa abolição e que nós no dia a dia conseguimos também dar esta volta e colocar para a população quanto é difícil porque 54% das nossas mulheres negras foram assassinadas durante esses 10 anos, então é um número assustador e isso recai sobre os nossos ombros de mulher, de mãe, de professora como Cris também é e eu também, então tudo isso é muito penoso para a gente. Um jovem negro também se a gente for pegar o extermínio da nossa juventude negra é assassinado a cada 23 minutos e isso também recai sobre os ombros nossos, das mulheres negras, porque é quem no dia a dia vai lá e busca e fazer com que também isso venha funcionando e pressionando também o poder público, porque se não tem política pública, se não tem orçamento, se a escola não é um lugar, não é um espaço onde aquele aluno chegue ali, queira ficar ou num tempo integral, só um turno, que ele possa também trazer toda aquela sua vontade, o que é que ele quer ser, é no hip hop, é na cultura, no teatro e isso tem que ser acolhido, esse também é o lugar de fala de uma mãe negra que busca no dia a dia estar inserindo seus filhos e suas filhas também. As mulheres negras também são as mais atingidas em relação ao emprego, ao trabalho e Jússi deu aqui um depoimento na nossa conversa ainda, na nossa preliminar, ela trouxe também essa realidade para ver o quanto isso é difícil para nós para segurar essa onda aqui, a onda também rebate sobre cada uma. Então, a expectativa também que a gente tem de mulher negra, de vida, é de 55 anos, é porque, desde lá, desta falsa abolição que essas mulheres seguram. Hoje, a gente viu as ganhadeiras de Itapuã ser homenageadas na escola de samba. Mas todas essas mulheres no dia a dia, de muito tempo atrás, já vinham também trazendo a sua realidade, a sua forma de ganhar com seus quitutes, com suas, com todas as suas invenções que têm. Os quitutes eram o que vinha mais com força. Hoje a gente vê o artesanato, hoje a gente vê, hoje a gente está vendo também as mulheres negras se reinventando com máscara, costurando, que é uma forma também de proteger e de proteger os outros, de quem você gosta e de quem você, no dia a dia, busca para a centralidade desse debate. E, com isso, se a gente for trazer aqui mais esses dados das nossas mulheres negras, que durante todas as suas fases na vida infantil, juvenil, adulta, foram as que mais que sofreram estupro. Olha as casas grandes, quanto as mulheres também foram estupradas e foram vítimas também dessa taxa de analfabetismo, recai sobre quem? Sobre as mulheres negras. Porque quando a gente luta por creche, para a mulher ter o acesso à creche, à creche em tempo integral e à noite, é para que essas mulheres também tenham condições, porque no seu período que ele permitia de ir para a escola não teve condições. Então, esse é um espaço e aí todas essas mulheres também, no dia a dia, busca com a gente, como a gente diz, quando uma sobe tem que puxar a outra. Não dá para a gente querer subir e deixar alguém. Só para poder fechar aqui para ouvir as outras, aqui também em Salvador tem um dado que a gente também tem cobrado muito do secretário de saúde do município, que ele apresenta os números, mas trazendo também a situação de gênero e de raça dessas mulheres. 60% das mulheres que estão infectadas são, a maioria são mulheres negras e que moram nos bairros populares. Por que são as mulheres negras? Porque são essas que são chefas de famílias que saem para poder ir no mercado comprar, porque não quer deixar, tem que cuidar da casa e tem que ir ali fazer o malabarismo para poder comprar, é quem vai à farmácia e é quem também acolhe a outra no dia a dia. Então, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, falar desse nosso lugar de fala e como você bem trouxe a importância que foi do debate de ontem também, eu assisti algumas lives, uma com a presidenta Dilma, ela trazendo também aquela fala dela muito forte e Jairza já colocou aqui que quando a gente se rebela, levanta e como Dilma falava, dizia que era mal amada, que essa mulher está precisando, ah, vai procurar um homem que não é assim, então a gente vê a forma como o patriarcado, o machismo vem nos colocando, então o nosso lugar de fala é desse lugar de mulher, de mulher preta, de professora, de trabalhadora, seja lá, seja na Petrobras ou as mulheres que estão lá também terceirizadas, então tudo isso é o que conta para a gente estar buscando uma na outra, como agora nós não podemos, ninguém solta a mão de ninguém, não podemos segurar a mão porque nós estamos em isolamento, mas virtualmente nós podemos estar falando, mas vamos, não vamos soltar a mão também dentro dessa realidade que essas mulheres também no dia a dia vêm buscando, e o golpe também que foi um golpe midiático, foi um golpe político, porque após 121 anos de república, nós nunca tínhamos visto uma mulher assumir a presidência, foi pela primeira vez que a gente viu esta mulher assumir a presidência, e olha como foi a acusação que retirou ela depois o próprio tribunal de conta da União foi lá e disse que não aconteceu, para a gente ver como é perverso, porque se fosse um homem e um homem branco não aconteceria desta forma, eu tenho certeza disso, mas como foi uma mulher, uma mulher que também veio de toda uma situação difícil, foi presa política, torturada, e a gente sabe o quanto é difícil para todas nós, mas nós seguramos a onda e não vamos abaixar a cabeça, assim também como Marielle, que foi essa mulher também forte de uma voz muito presente no nosso meio, então nós não podemos também desistir jamais e dizer para vocês, agradecer muito de estar aqui nessa tarde, noite já entrando com essas três mulheres poderosas e que também me representam muito, cada um do seu lugar de fala. Obrigada, Marta, Jússi, eu vou deixar a Jai, porque Jai vai falar bastante, ela vai, vou perguntar algumas coisas da Petrobras para ela fazer uma análise de conjuntura, porque ela é muito boa nisso, eu vou deixar a Jússi falar desse lugar, Jússi Cardoso, desse lugar de falar aí. Fique à vontade. Agradecer, Cris, o convite mais uma vez, estar participando aqui do Caracara com você, Jailza, e com Martinha, Marta que é uma das mulheres que me referenciou para a luta que faço hoje, é uma das mulheres que me inspira e me espelha para a luta que faço hoje, e representatividade importa, e importa muito para responder para vocês o que para mim significa essa questão do lugar de fala, a gente precisa reconhecer a nossa história. Eu costumo dizer que não dá para a gente continuar sendo desumanizadas, não dá para julgar realidades que você não vive, e isso resume o lugar de fala. Infelizmente, no nosso país, com essa questão da polarização e da política, as pessoas querem julgar realidades que elas não vivenciam, então, a única, a realidade dela é única, tudo para além daquilo é mimimi, é vitimismo, e hoje é um dia que esse cara a cara com quatro mulheres negras de luta tem um significado todo especial, porque hoje, 13 de maio, como bem Marta colocou, nós estamos há 132 anos do processo inconcluso da PC ou do escravidão, ou, desculpe, abolição da escravidão, que isso não é uma realidade hoje. E aí, no lugar de fala de mulher negra que vem da periferia como eu, eu tenho que analisar e posso, e tenho propriedade para analisar as dificuldades que as mulheres passam nesses espaços. Nós, mulheres negras, como Marta também trouxe, somos ainda aquelas que ocupam o topo de todas as estatísticas negativas de vulnerabilidades. Mas, para além da análise dessa questão de raça, no debate da mulher, nós precisamos pensar também na demanda e no debate da mulher como um todo, no enfrentamento do machismo que tanto ataca todas as mulheres em todos os espaços, muitas vezes traduzido como violência. Hoje, acordamos com a notícia de mais uma morta, vítima de feminicídio. ela chegou a ser finalista da Miss Amazonas e foi encontrada morta, esfaqueada pelo namorado na casa dele. Em Irecê, aqui na Bahia, ontem foi uma. Em Salvador, no final de semana, duas foram mortas em uma tarde. Então, nós estamos ainda enfrentando um inimigo em comum a todas as mulheres, que é essa ideia de superioridade do homem em relação às mulheres. Obviamente, não é uma prática de todos os homens, mas que trata ainda as mulheres na condição de ir por suficiente em relação a eles, que são donos dessas mulheres, e por isso os índices de violência são tão gritantes e aí as mulheres negras, apesar de serem as que mais sofrem com esse tipo de violência, Cris, todas as mulheres negras, brancas, rurais ou urbanas, todas elas ainda sofrem por conta do nosso país ser um país que ainda reverbera, estimula essa prática de demonização das mulheres nos espaços de decisão, nos espaços de poder, como sindicatos. Você imagine, e aí só Marta pode dizer o que é na pele isso, ser vereadora em um município como Salvador, capital baiana. O que vocês, enquanto sindicalistas, eu também tenho uma trajetória no sindicato, esse ambiente do sindicato, quais são as dificuldades para a permanência e atuação das mulheres nesses espaços? São vários, porque muitas vezes estamos próximos a homens que entendemos que deveriam ter posturas diferentes, justamente por terem acesso a uma educação mais progressista, mesmo com a educação política mais progressista, mas que na prática acabam reverberando a lógica do opressor e colocando as mulheres e tratando as mulheres apenas com cota nesses espaços. Então, discutir lugar de fala, Cris, é isso, é reconhecer essa trajetória que nos trouxe até aqui na luta, mas também a gente ressignificar, entendendo que nós precisamos continuar na luta, porque a luta coletiva é o instrumento de mudança real da sociedade e também de toda a população que está hoje em maior situação de vulnerabilidade como nós, mulheres negras. Vou passar essa fala para já. Desculpa, viu, Jússi? Não, fique à vontade. Eu estou aqui tentando acompanhar, quem está nos acompanhando, mas eu estou com o Face travado, eu só vi David Bacelar que está nos acompanhando, Jailton está nos acompanhando, minha irmã Noelia está nos acompanhando, a minha família, eu sempre digo para vocês, tem que me acompanhar, tá? Então, deve ter algumas dessas pessoas acompanhando, e fora todos os seguidores, né, que já estão acostumados a estar aqui no Caracara, do Sindipeto Bahia, os que acompanham a vereadora Marta Rodrigues, Jússica Doze, e a nossa querida Jailza, que também faz sucesso na Transpetra. O lugar de fala, todo aquele que fala, fala a partir de si mesmo. Então, mesmo quando a gente tem empatia, a gente não consegue dizer exatamente o que é que o outro sente, o que é que o outro sofre, e essa questão de você ter empatia por si só não basta, porque na hora do conflito de interesses, o que vai valer é o que você precisa resguardar, né, e é assim na disputa do poder. Então, a gente tem outra coisa que é chamado afeto, e o afeto não passa só pelo gostar, né, o gostar de Jailza, por exemplo, e a gente conseguir dialogar bem, mas passa por você sentir o que o outro sente e poder apoiar e ajudar naquilo que é coletivo. Então, eu queria só fazer essa fala e dizer assim, que desse tempo de sindicalismo e de todas as experiências que eu passei na minha vida, eu quero dizer uma coisa, a gente nunca parou de lutar pelo espaço, porque para as mulheres, né, e aí a gente tem os vários feminismos, e a gente tem Simone de Beauvoir, entre outras mulheres que escreveram, a gente tem várias lutas que foram feitas e várias lutas que foram travadas. E aí a gente tem Angela Davis, que vem com a interseccionalidade, né, e traz essas questões do recorte, as mulheres já eram a base da pirâmide, e aí você tem a questão da mulher negra, né, então a gente tem gênero, classe e racismo. E aí quando a gente vai entrar em classe, eu vou pedir para a Gérida falar desse lugar de fala, né, a gente tem agora uma disputa, né, sobre esse direito do trabalhador, que infelizmente numa época de pandemia está sendo atacado, quando ele deveria ser preservado para que a gente tivesse mais espaço para sobreviver e ter uma qualidade de vida melhor e fazer com que tudo isso passe. Então, Jai, você fala desse lugar de fala e fala desse lugar da mulher petroleira também, que tem um público nos assistindo aí, que é o público, né, que é os filiados do Sindicato Bahia. Boa noite para você. Boa noite a todas e todos, a esse trio maravilhoso que está aqui nessa live, mais uma vez promovido, trazido aí por Cris, na Secretaria de Gênero do Simpio de Petro Bahia. Cris, que é a minha companheira aí, que foi importantíssima, inclusive, para muito da minha evolução nesse meio, tanto na questão de dentro do Sindicato, como também da própria reconhecimento dessa questão do que é ser mulher, do feminismo, da sororidade, porque, por mais que ela diga que ela não conhece bem, assim como eu também não conheço bem, na verdade, essa questão política para mim só aconteceu, só começou a acontecer depois que eu vim para o Sindicato, segundo a própria forma, que é outro que também eu conheci depois que entrei no Sindicato, que é Paulo Freire, o educar e o conhecimento não é feito simplesmente dos livros ou dos doutros, né, é feito no dia a dia, é no contato entre educador e educando e é um e a troca, principalmente a troca de conhecimento um dos outros, então a gente pode produzir conhecimento mesmo não tendo todo um arcabouço literário ou teórico sobre isso, então eu acho que essa questão do sororidade é importante, é claro, todos os estudos relacionados à questão do feminismo, da sororidade, do lugar de fala, eu acho que os estudos servem muito para explicar aquilo que às vezes nossos pensamentos ou as nossas ações não são capazes de explicar ou para explicar para os outros que não compreendem ou que não vivenciam aquilo que nós já compreendemos e vivenciam, mas o mais importante para quem está fazendo parte desse meio, eu acho que é o sentir, o vivenciar, antes a gente sente, depois a gente diz o que é, eu acho que é mais fácil assim, porque quando a gente primeiro quer dizer o que é sem antes sentir, acontece aquele problema de você estar falando fora do seu lugar de fala, e aí a gente entra no assunto sobre o que é lugar de fala, num conhecimento que eu vejo baseado em tudo que vocês disseram, em tudo que eu já ouvi, é justamente isso, é que você sente e você diz aquilo que sente, então você tem mais propriedade, aquilo que você vivencia, você tem mais propriedade para falar, enquanto que aquele que está fora, ele vai falar sobre algo que ele observou, e nem sempre a observação é correta, ou tem o suficiente para promover a mudança, ou para promover nos outros ou nos sistemas, é o mesmo que você, você pode ter homens falando sobre feminismo, isso é muito importante, até porque é importante que os homens entendam o que é feminismo, para não cair na esleira de achar que o feminismo seria o contrário do machismo, na verdade o feminismo ele vem para combater o que é trazido pelo machismo, que é a desigualdade, o feminismo é igualdade, enquanto que o machismo não é igualdade, tanto que a gente fala sobre uma mulher, por exemplo, que está querendo superioridade em cima do homem, ela não é feminista, ela é machista, na verdade, só que ao contrário, ela está colocando um gênero à frente do outro, então isso aí eu não posso entender que isso seja o feminismo, é o mesmo, essa questão, o homem pode falar sobre o feminismo, mas ele é o lugar de falar dele? Não, é o mesmo que eu, por exemplo, posso chegar e receitar para conversando com minha mãe, dizer que um chá é muito bom, quando minha mãe diz que está com um problema na garganta, e diz toma chá de pitanga, ela virou médica por causa disso? Não, é claro que se eu tiver alguma coisa, eu vou ter que procurar um médico, ele vai ter maior propriedade, ele tem propriedade para falar sobre aquilo, sobre o que é que eu preciso tomar ou não, mas isso não impede que minha mãe, é claro, faça, baseada até na experiência dela tradicional, ancestral, que ela possa chegar e dizer algo que possa ser um paliativo, isso é importante também que exista, mas uma coisa não anula a outra, isso para às vezes mostrar que, porque infelizmente, é aquilo que eu estava até conversando antes, que tudo que a gente aparece dizendo que é assim, é assado, quando vem da boca de uma mulher e ainda por cima uma mulher preta, é visto como uma imposição, ou uma marcação de território, ou é considerado agressivo, então quando a gente fala ah não, esse não é seu lugar de fala, as pessoas se ofendem, como se a gente estivesse querendo tolher a voz de alguém, mas é interessante que quando várias vezes tolheram de fato as nossas vozes, a gente não teve esse tipo de postura, muito pelo contrário, quando a gente alega que está sendo tolhido, ah você está me calando, é às vezes visto como ah o que é isso, não estou fazendo isso, você está entendendo errado, então sempre se cobra muito essa postura condescendente das mulheres, que elas têm que ser sempre compreensivas, elas sempre têm que entender que a situação está difícil e tal, enquanto que dos homens não é cobrado isso, muito pelo contrário, ser condescendente no lado masculino é fraqueza, você abre mão, por mais que o outro esteja certo, mas quando você recua, é sinal de fraqueza, então você tem que saber recuar para não mostrar que você está sendo fraco, mesmo que você tenha de recuar, tem que ser sempre de um jeito que mostra que você está ainda sob o comando, sob o poder, enquanto que a mulher não é buscada o tempo todo e dizer, você tem que recuar, mas assim, voltando, gente, eu vou me apresentar melhor, meu nome é Jairza Barbosa, para quem não me conhece, sou técnica em operações no terminal de Madre Deus, desculpe aí o som de fundo, é um dos meus cachorros aqui que está latindo, então desculpe aí, mas sou técnica em operações no terminal de Madre Deus, que é um terminal operado pela Transpetro, uma subsidiária que opera com a logística da Petrobras, hoje o posto que eu estou operando lá no terminal de Madre Deus é de operadora na região de Pia, ou seja, de atendimento de navios e tal, lá é um terminal aquaviário, então a gente faz carga e descarga de navios, petroleiros, então essa é a minha história profissional, é uma área, área técnica de operações, é uma área que até pouco tempo era uma área masculina, a gente tem essa questão da separação dos trabalhos por gênero, que é outra coisa que nós não superamos ainda e com o problema, todos os problemas que viemos enfrentando, que a sociedade vem enfrentando, ela vem retrocedido em vários avanços que já tivemos, o técnico de operações industrial é uma área que foi recentemente permitida a participação das mulheres, tanto é que a maioria das unidades operacionais não tem acomodações adequadas para o público feminino, é apenas os lugares onde tem alojamento, não tem alojamento feminino, não tem banheiro feminino, não tem vestiário feminino, é totalmente despreparada, muitas empresas nem sequer são preparadas para o caso, por exemplo, de uma mulher grávida, de uma gravidez, para enfrentar a questão do período de amamentação, só um momentinho, só um momento. Estamos ao vivo, né? E em casa? Tinha de calar com as minhas crias. Então, o que acontece? E aí, nisso, eu já entro nessa situação, o que isso nos afeta muito com mulheres. A gente sabe que justamente pelo fato de ser uma área que recentemente colocou mulheres, se abriu para as mulheres, a gente hoje não tem ainda, por exemplo, mulheres que se formaram nessa área para trabalhar na área de operação. e aí entra naquele assunto quando a gente falou sobre uma coisa que eu achei muito interessante que eu li, depois eu coloco aqui, sobre a questão da memória, sobre a necessidade, por que as cotas são importantes, por que o resgate da participação da mulher na história é importante, porque isso é um método, constitui uma questão de memória, né? A gente constituir memória é importante para as pessoas se enxergarem naquela posição, e aí vem porque tolhem a voz da mulher, porque é importante que você não tenha mulheres falando, porque assim, cria nas crianças, nas meninas que estão crescendo, a ideia é que elas também não podem falar e o costume é importante, então tudo isso é método, gente, nada disso vem à toa, tudo isso faz parte, é claro, de um plano que não foi liberado pelos homens, muitas vezes, que estão praticando, mas que foi elaborado por quem está muito mais e que está ganhando com tudo isso, e uma das coisas que está se ganhando bastante com esse período de crise é o quê? É o retrocesso nas conquistas femininas, quando você vê, por exemplo, uma empresa como a Petrobras, uma empresa, uma indústria, né, que faz concurso para admissão, o concurso você não coloca lá qual o seu sexo, o concurso avalia apenas se você tem conhecimento técnico ou não, uma vez que você entra, a empresa se vê obrigada a se adequar às suas necessidades, se você tem, no concurso você tem abertura de vagas para deficientes, você, mas você tem mais no campo no geral, naquelas vagas que são chamadas de gerais, é vaga para homem e mulher, para branco e negro, então, quando você tem esse, essa retirada, esse processo de privatização, os primeiros que vão ser afetados é justamente essa população que era favorecida pela parcialidade, pela imparcialidade de um concurso público, por exemplo, e hoje, e quando eu vejo minha área, por exemplo, que é uma área técnica, onde se tem hoje mulheres, porque teve uma abertura muito grande no espaço, eu vejo a diminuição cada vez maior da presença dessas poucas mulheres que hoje existem no sistema, no sistema Petrobras, por exemplo, 12% da categoria, dos trabalhadores, né, trabalhadoras são mulheres, apenas 12%, na área de engenharia, você também tem um processo menor, e não é porque a mulher não gosta de engenharia ou porque o homem é mais racional e a mulher é mais emocional, isso tem tudo a ver com, mas isso é uma outra conversa, depois eu explico melhor, mas, o que a gente está vendo é isso, e aí quando você vai para o setor privado, vocês podem dizer, ah, mas o polo petroquímico, né, foi onde eu cheguei e comecei minha atividade laboral como técnica em operações na indústria, tem mulheres, já tem mulheres há muito tempo no polo petroquímico, mas, com um enxugamento cada vez maior da indústria, o que é que vai acontecer com essas vagas? Quando a farinha for pouca, quem vai ser excluída desse processo, dos processos hoje que são feitos no polo petroquímico, que mesmo seja de uma empresa privada, ainda admite mulheres, eles vão eliminar primeiro as mulheres, depois eles vão reduzir na categoria de homens, então, todo esse processo que está acontecendo hoje, está sendo para re, está caçando coisas que a gente já conquistou, né, e muitas coisas dessas que nem sequer conseguiram se consolidar ainda na sociedade, e já está sendo morta, está sendo nati morta antes de provocar os resultados necessários. E aí, depois de toda essa introdução, eu encerro aqui a minha participação e a gente continua. Ok? Ok, essa é a minha amiga Jai, e diretora do jurídico, né, querendo dizer, lembrando sempre que o jurídico tem um serviço para apoio às mulheres que sofreram violência doméstica, né, infelizmente, eu queria, como diretora de gênero, ampliar isso e colocar uma cota para a sociedade, mas ainda é só para as filiadas, associadas, né, para os sindicatos. e assim, falar de tudo isso nesse momento e garantir esse lugar de fala. Eu vou lançar um desafio para vocês como é que a gente traz mais mulheres para esse lugar de fala, esse lugar que precisa ser ocupado para que a gente consiga, né, através, porque a fala vem depois da escuta, né, da observação e da construção do pensamento. e daí porque tudo sempre é atacado no âmbito da educação, primeiro, né, se você não tem mulheres para fazer concurso e entrar na área tecnológica, é porque nós não formamos essas indéficas, porque lá no conceito de educação e dos paradigmas de sociedade estava posto que o lugar dela era no lar. Então, quando a gente vê isso, né, e a gente vê todo o ataque, o ataque ideológico que está vindo sobre as universidades, né, sobre a forma do ensino é bem forte, porque eles descobriram que aí dá a saída. Ver hoje que a gente consegue falar mais, né, e eu acho que a esquerda demorou de conseguir falar, eu acho que a gente ficou meio paralisado depois do golpe, e a gente vê hoje, Dilma explicando que a gente tinha que prestar contas no começo do governo Lula ao FMI, então você tinha valor para investir no saneamento básico. Não é uma decisão de governo só, e aí você vê o governo se preparar para pagar as dívidas para a gente conseguir o que a gente fala tanto, que é soberania. Como que a gente faz para ocupar esse lugar de fala? as mulheres e principalmente as mulheres negras que são as últimas a chegarem, né? Como que a gente trabalha nesse momento para conseguir fazer isso? Porque a gente tem que procurar as saídas. E aí eu vou pedir para, vou fazer uma inversão aqui, vou deixar Martinha por último, vou pedir a Jússi para começar essa fala de como nós, como mulheres, que estamos de certa forma no espaço público, podemos fazer essa transformação? Bem, primeiro eu vou dizer que, assim, parabenizar Jair pela fala dela, eu me senti contemplada, assim, em várias questões e acho que quando ela fala essa questão da preta raivosa, de como isso é, no século XVIII, XIX, a educação das mulheres no Brasil, das mulheres brancas, obviamente, a educação para o lar, era justamente sobre isso, sobre o tom da voz, isso estamos falando do século XVIII, século XIX, e hoje, 2020, a gente ainda é interpelada por homens e por outras mulheres, às vezes, por conta do nosso tom de voz, aquelas que, como eu, falam gestipulando, falam com, tem um tom mais grave da voz, ou que se posiciona, independente dos contrapontos que vêm à nossa fala, ainda somos questionadas, então, uma mulher, geralmente, uma mulher branca, quando ela se coloca, ela é uma mulher que tem posição, uma mulher negra, ela é raivosa, ela é raivosa, eu lembro que no debate com Lívia Vaz, ela coloca isso, ela na condição de promotora, os enfrentamentos que precisa fazer para mostrar que o tom de voz dela é aquele, e ela está contra-argumentando, seja que ponto foi, e isso não quer dizer que dá o direito às pessoas de estarem manifestando o racismo, porque isso nada mais é que é racismo, e o racismo no nosso país é tão estrutural que está em tudo, Cris, e as pessoas insistem em negar a presença deles, e quando você fala dos nossos desafios para que mais mulheres possam se colocar nesses espaços de poder, de decisão, eu não tenho dúvida que esse debate passa pela subrepresentação, nós precisamos entender que não há como fazer mudança sem pensar em ampliar a participação das mulheres nesses espaços de decisão e poder, inclusive e principalmente na política, porque quando você coloca a questão do golpe de 2012, desculpe, do dia 12, quatro anos do golpe, você acha que se no Senado e no Congresso nós tivéssemos uma outra condição de igualdade em relação a equiparar os gêneros, a presença das mulheres nos espaços, seria tão fácil o golpe misógino que Dilma sofreu? Com certeza não, pelo menos o contraponto seria outro, ou seja, Cris, nós precisamos discutir mesmo que as mulheres precisam avançar na perspectiva de se organizar coletivamente, mas também de se colocar para esse espaço de representação, e não é fácil, porque eu vendo Jailza falando sobre essa questão do concurso, aí você falou sobre a educação, a educação é, sem dúvidas, um meio que o nosso país precisa pós-pandemia para se reconstruir, mas como é feita a educação no nosso país, como ela é pensada? É uma educação que segrega, que não é igual para todos, porque aqueles que são privilegiados e têm condição de acessar a educação privada garante aos seus formação que não é igual, Cris, a quem estuda em uma escola pública, que às vezes vai para a escola com fome para ter uma aula durante o dia. Então, as condições não são iguais, e nós precisamos ocupar esses espaços para justamente dar voz a essa maioria da população que vive ainda em situação de vulnerabilidade, porque não tem como falar em desenvolvimento do país sem pensar no desenvolvimento de todos, e aí, quando as pessoas que estão em situação mais confortável financeiramente falando, que podem acessar a educação privada, a saúde privada, acham que não tem nada a ver com os demais, a pandemia está mostrando que não é bem assim. A questão do sucateamento do SUS ficou muito claro agora, quando nós discutíamos lá atrás a PEC do congelamento e as pessoas achavam que era bobagem, estão vendo agora que não era bobagem, porque eles estão também precisando do sistema único de saúde, precisa ser fortalecido, porque quando você não tem as condições para acessar esses serviços e a maioria da população que faz, que utiliza esses serviços coletivos, a gestão precisa, toda a gestão em todas as esferas, municipal, estadual e federal, pensar no todo, na sociedade como um todo, considerando a sua diversidade, porque esse orçamento para a execução dessas políticas vem dos impostos que eu, você, Marta, Jailza, que as pessoas pagam, mas a distribuição ainda não é feita de forma econômica, o que traz essa situação de desiguais no nosso país. Então, para as mulheres avançarem, não tenho dúvida, Cris, que nós precisamos é cada vez mais promover debates como esse, estar em espaço, se organizar em coletivos. Eu sempre faço referência a Joyce, a Joyce Hubert, quando ela fala no livro dela sobre empoderamento. empoderar é justamente isso, é entender que nós não precisamos ser amigas, mas nós precisamos nos empoderar coletivamente, que as mulheres precisam se unir em torno disso, e que a demanda, a pauta das mulheres não é a demanda só das mulheres, mas da sociedade, porque nós somos a maioria dessa sociedade e é preciso parar de ver a mulher como algo à parte, à margem dessa sociedade quando se trata de acessar direitos, porque somos tratados ainda como minoria, em relação ao acesso a esses direitos, e para a gente modificar isso, precisamos que mais vozes femininas sejam ouvidas, e não é fácil ser uma voz que não silencia, Marta pode dizer sobre isso, você falou sobre Marielle, que foi silenciada, assassinada, justamente por se posicionar, por fazer uma disputa, a voz dela incomodou, Marcelo Freixo, do mesmo partido do que ela, faz o mesmo, um debate muito parecido que ela fazia há muito tempo, apesar das ameaças, ninguém ousou matar Marcelo Freixo, e ainda bem, mas Marielle era mulher e mulher negra, e foi morta, então, ainda assusta quando as mulheres falam, e não assusta, Cris, apenas as pessoas que estão entre os conservadores, não, assusta também aqueles que estão entre nós, que estão do nosso lado, que tem um discurso progressista, mas que a prática ainda é muito machista, e que afasta, sim, as mulheres dos espaços, é quem não vê, como Jair usa colocou, a questão da adequação das instalações da empresa para receber mulheres, que estranham que no Senado Federal, só em 2016, veio-se construir um banheiro feminino, ou seja, a casa foi pensada para que as mulheres não estivessem naquele espaço, e isso é muito grave, porque para a gente fortalecer a democracia, a gente precisa, aí, partindo para o significado do que é a democracia, se a democracia é o governo do povo com o povo, para o povo, esse povo precisa estar representado nessa população, culturalidade que a gente tem colocado aqui, inclusive as mulheres, os negros, enfim, a gente precisa avançar mesmo, não tenho dúvida que o caminho é a gente discutir a ampliação da participação nesses espaços. As mulheres, os negros, os índios, a gente tem uma população indígena hoje ameaçadíssima por toda essa política que tem sido feita, a desconstrução de tudo, como Dilma disse, que não ia ficar pedra sobre pedra e a velocidade com que isso está acontecendo é assustadora. Hoje eu fiquei vendo algumas coisas e aí eu parei no blog do GELA10 e foi onde eu vi uma matéria com o Benedito da Silva. E ela diz uma coisa que ela disse, eu nunca tive tanto medo, eu nunca tive tanto medo pelos meus, pela minha raça, porque a destruição que está vindo é muito grande. E a Zela diz, nem por conta desse medo eu vou parar, porque eu não posso parar mais, eu tenho que continuar. Então, se... Aí um ditado bem simplesinho que a gente fala, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a gente vai ter que continuar fazendo luta porque a gente vai ter que sobreviver. É uma questão de vida, né? É a questão de não se deixar morrer. É ir contra o genocídio, é ir contra a misoginia, xenofobia, LGBTfobia, todos os processos que são perversos e que agora estão sendo postos de novo, como se a gente tivesse voltado no todo o tempo e aí a gente tem essa missão de continuar fazendo esse enfrentamento. Queria passar para a Martinha, depois eu vou deixar a Jaísa de novo, não, a Jaísa quer falar agora, vou deixar a Jaísa falar primeiro o que a Martinha. Vou deixar, não, porque eu não sou dona de nada, tá, gente? É democrático. Mas, assim, eu queria falar que a gente tem, a gente tem um sistema de cotas e a gente precisa, né, e aí fica muito claro nesse momento de pandemia que não adianta dizer que o Estado mínimo, a gente precisa de um Estado para dar um equilíbrio entre as minorias, para dividir renda, para suportar os espaços, né, e garantir igualdade, equidade, e, assim, a gente tem um sistema sindical, eu vou buscar ainda quem foi que conseguiu levar a diretoria de gênero e raça, por exemplo, para o sindicato, porque toda essa luta política, desde o começo, era pensada pelos homens, e eu acho que eu já li alguma coisa, que eles diziam que política não era coisa para a mulher, porque não era uma coisa boa, então eles já tinham o conceito de uma política perversa, até, não sei se eles ou teriam demonia, ele achava que a política era um lugar onde não existia a verdade, não existia a lealdade, então, por conta disso, eles achavam que a mulher era um ser imaculado, que ela não poderia estar na política. Então, quando a gente chega ao sindicato, e eu fui convidada com a fala de uma mulher, mas por um homem, ela só fez a comunicação, a relação, porque às vezes acontece isso, a gente coloca a representação de uma mulher, mas essa mulher está expressando o sentimento ou a vontade de algum homem, e assim, a gente às vezes fala de todos os homens, mas a gente tem que lembrar que tem alguns homens que ainda fazem com que esses espaços se abram, talvez não por vontade própria, mas porque aquela mulher que estava lá atrás, aquela mãe, aquela professora, tenha aberto esse espaço de pensamento. Então, assim, hoje a gente tem no sindicato o coletivo que não funciona contento, poderia funcionar melhor, e isso daria mais força e mais estrutura para a fala da mulher. Qual é esse lugar de fala? A gente também tem poucas mulheres, tem uma cota de mulher, mas que eu ainda acho que tem pouca e hoje a gente não tem nenhuma representatividade de mulher negra. A gente tem hoje uma mulher muito, assim, que é muito liderança, que é a Sibeli, que participou lá das negociações com a Petrobras, ficou junto com os outros quatro homens, inclusive nosso representante David Bacelar, encarcerada, aguardando a Petrobras querer falar, querer dizer, e nesse momento dessa disputa não houve nem diálogo, não existe abertura para diálogo, e é isso que está assustando o mundo. Então, a gente ainda tem pouca representatividade, como disse que a revolução é feminista, a gente vai ter que fazer muita luta para que ela aconteça. E aí eu passo a palavra para a gente e depois eu deixo o Márcia falar sobre como, esses projetos, inclusive sobre o Estatuto de Raça, que foi recente aqui, mesmo no Estado e na Prefeitura, no Estado, numa cidade negra como Salvador, de Itanegra, pelo menos. Vai, Jai. Falei um monte de coisa, eu não sei o que você vai querer dizer sobre tudo isso, mas fique à vontade. e o pior de tudo é que eu não tenho o costume de anotado, sou uma pessoa organizada. Não, você vai falar o que você acha, aí é o seu espaço de fala, todo o seu, seu lugar de fala. Aí, só resgatando aquela fala lá de Jússi, sobre a questão do primeiro banheiro lá na ala do Congresso, não foi nem pensado para se ter mulher naquele lugar, como eles tinham esperanças de, seguraram a esperança de que elas nunca, que elas fossem embora, né? Porque, para algum espaço, há quanto tempo a mulher já ocupou as primeiras cadeiras ali no Congresso? para só em 2016 esse banheiro ser construído? Isso quer dizer que eles tinham esperanças de que, olha, essas chegaram aqui, mas daqui a pouco a gente está expulsando, então não precisa construir o banheiro agora, não. Segura um pouquinho aí que um dia elas vão embora, elas não vão ficar aqui, elas não vão aguentar. E que isso é uma coisa que a gente escuta muito, nós mulheres, como passamos a ocupar determinados espaços, de que a gente não vai dar conta, de que isso não é para a gente, de que, olha, eu entendo, eu acho que você é uma pessoa, mas eu sei que fulana não dá conta porque fulana é mulher. E aí nisso eu resgato sobre essa questão do que, o que é ou não é coisa de mulher. A gente tem essa mania de, a gente criou uma cultura, não é uma mania, a cultura que foi criada de separar, inclusive, não só as atividades, como o pensar como uma questão de gênero. Existe o pensar masculino e eu pensava feminino. E aí se foi dado uma nota do que é importante. Então a gente dividiu as funções e disse que racionalidade é algo que tem valor, é coisa de homem. Emotividade é algo bom, é afeto, mas é coisa de mulher, porque não tem tanto valor. Então quando a gente tem, por exemplo, o iluminismo mostrando cada vez mais uma ciência e aí nisso só para organizar um pouquinho as ideias, eu já estou falando mais ou menos o seguinte, que tudo que foi conseguido no decorrer da história em que a humanidade foi se, digamos assim, foi se se apropriando da história, todo conhecimento, todo saber, toda técnica, os homens se redivicaram para eles. E mesmo que você tenha mulheres que participaram no processo, sempre disseram que elas tinham, o papel que elas exerciam ali não era muito importante. E aí quando a razão surgiu com isso algo tão importante, a racionalidade, a ciência, as ciências exatas foi reivindicado para os homens. Mas como é que você reivindica as coisas se você tem o risco de que as mulheres não acabem se, ou que o outro lado que você não quer que ganhe, possa também reivindicar para si? Você afasta, foi por isso que afastaram as mulheres das ciências exatas. Foi por isso que disseram que as mulheres tinham que fazer, quando liberaram que as mulheres fossem fazer escola, que não fossem para as escolas de engenharia. Não é porque a mulher tem dificuldade com matemática, é porque matemática é uma coisa complicada, ou física é uma coisa complicada para o cérebro feminino, não. Tanto é que aí, nisso, eu estava fazendo a pesquisa e eu lembrei de uma coisa, um filme que foi lançado, eu não lembro exatamente quando, mas é Estrelas Além do Tempo, que é um filme norte-americano que foi, que resgatou um grupo específico de mulheres negras em pleno apartheid nos Estados Unidos, que eram chamadas de computadores na NASA. Veja só, era um grupo que eram chamadas de computadores, por quê? Porque elas eram responsáveis por fazer a certificação de todos os cálculos aeroespaciais que a NASA fazia, e justamente num período em que a ciência espacial, que estava tendo a verdadeira corrida espacial entre a NASA e a agência lá que era da Rússia, a corrida espacial entre americanos e russos, ou seja, no momento que esse saber, que é um saber relativamente muito novo para a humanidade, para o ser humano, desse negócio do espaço, poder, como é que eu vou romper a barreira da própria força da gravidade, como eu vou conseguir colocar uma aeronave, uma aeronave no espaço, passar por toda aquela, pela atmosfera sem queimar, sem a pessoa queimar lá dentro, porque sabe que tudo que passa pela nossa atmosfera, todas aquelas camadas, elas servem como uma barreira de proteção. É por isso que a Terra não é como a Lua, que parece um queijo suíço. A Terra, tudo que chega na Terra, chega na atmosfera, ela se incinera, e quando chega aqui, só chega a migalhas. Por isso que até hoje a gente não foi destruído ainda por algum desses meteoros. Então, e foram essas mulheres que estavam na base desses cálculos. E eram todas mulheres negras. Não eram homens, não tinha homens, eram mulheres, mostrando o quanto que a mulher também tem uma capacidade cerebral enorme para lidar com cálculos. Mas como foi que eles conseguiram colocar na cabeça de toda mulher, de várias mulheres, inclusive dos homens, de que mulher não tinha capacidade de racionalizar, de pensar racionalmente ou pensar em números? Bastou não contar a história dessas mulheres. Quando você vai falar sobre a corrida espacial norte-americana, você não vai falar sobre o departamento chamado de computadores da NASA. Não vai falar sobre esse departamento, você apaga da história. E aí você não cria memória. E quando você não cria memória, você não cria referência. E aí eu pego um artigo muito interessante que eu vi aqui num site de direito, no site de ADV, site de ADV, que é da Atena Bastos, advogada. E ela coloca um trecho de um outro artigo dela, onde ela escreve o silêncio também comunica. O silêncio também comunica. E aí ela fala apagar mulheres da história e da literatura significa intensificar uma ideia de que as mulheres nunca falaram e de que devem silenciar-se por conta própria. Então, e como a gente diz também, a palavra tem poder. Da mesma forma que o silêncio comunica, a palavra tem poder. então, quando a gente fala que a mulher não pode, a gente também está imperando que ela não consegue. Principalmente que você pergunta, aonde você já viu mulher fazer isso? E o pior, ninguém tem uma resposta para dizer, ah, não, mas eu já vi porque já fez isso, isso, isso. Mas a gente não tem porque a gente não aprende isso. E aí vem a questão da educação. Mas não só a educação, o resgate histórico também. E não só o resgate histórico, porque isso já está sendo feito em algumas situações. Foi considerada oficialmente hoje a primeira mulher advogada do Brasil é Mirtha Gomes. Em 1899, ela foi, formou como advogada, e ela escreveu o seguinte trecho, que eu vou ler aqui. Envidarei, portanto, todos os esforços a fim de não deixar uma prova de incapacidade aos adversários da mulher como advogada. Tudo nos faltará, talento, eloquência e até erudição, mas nunca o sentimento de justiça. Por isso, é de esperar que a intervenção da mulher no fórum seja benéfica e moralizadora, em vez de prejudicial como pensam os portadores de antigos preconceitos. Ela foi a primeira mulher oficializada como advogada do Brasil, porém, um resgate histórico resolveu conceder o título de advogada à Esperança Garcia, mulher negra escrava no Piauí. Mirtes, a Esperança, ela escreveu a administração da época, a administração do capitão Antônio Vieira de Couto, sobre a situação dela na Fazenda dos Algodões. Ela, casada, foi colocada para trabalhar na casa grande e é separada do marido e lá ela sofria uma série de castigos. Então, ela denunciava todos os castigos que ela estava sofrendo, os filhos dela que foi colocado até para colocar sangue na boca, precisa ver. O relato dela é um relato simples, de uma pessoa que não tem um douto, mas, em compensação, você percebe a crueldade que era cometida contra os escravizados, os negros escravizados na época. E ela ainda coloca o seguinte, que eu acho que aí é o resgatezinho para poder ser considerado o fato de dois filhos dela, de um filho dela e mais duas crianças não terem sido ainda batizadas e ela e mais duas companheiras não terem confessado. Porque eu acho que isso fazia aquela questão da mistura entre Estado e religião ser batizado e confessar era algo como lei. Então, eu acho que o que mais deu um arcabouço legal ao interesse dela não foi nem os castigos que ela estava sofrendo. Foi mais por causa dessas duas posições. Mas ela não esqueceu, ela colocou tudo o que ela estava passando, mas no finalzinho ela colocou isso, porque ela sabia que a carta dela não seria ouvida, não seria lida se ela não colocasse esses dois pontos, que eram os dois pontos que na época se consideravam. Isso eu consegui verificar aqui. Não diz aqui se ela conseguiu o feito dela, o pedido dela foi visto, se foi alegado. Mas foi dado a ela o título, a OAB do Piauí deu a ela o título de advogada porque considera que esse foi o primeiro documento onde uma mulher se põe como advogar não só o seu direito, mas o direito de outros. Porque ela estava advogando também pelo direito das companheiras dela na escravidão. então isso é muito importante. E aí eu retorno à fala de Mirtes Gomes que foi até uma observação que a própria Atena faz no trecho dela onde ela coloca o seguinte, fala sobre a mulher, sobre o benefício que a mulher pode trazer que é benéfica, moralizadora. Aquela ideia de que a mulher vem para moralizar os espaços. Mesmo naquela época apesar de ser uma atitude ela como advogada ser uma atitude inovadora, ela ainda estava presa aos padrões da época em que a mulher ela só serve para estar no espaço se ela tiver se ela for perfeita, se ela for honesta, se ela for moral, moralmente aceita. Então, no caso, os homens só dão espaço à mulher se ela aparecer assim. E aí eu retorno àquela questão que Cris falou lá sobre a questão do agradecer e sobre a questão de você estar num espaço onde você sabe que você tem desejada naquele espaço, mas que você tem de ter duas opções. Ou você chega metendo às vezes o pé e tentando fazer a revolução sabendo que vai ser logo excluída porque o sistema não nos quer, ele não nos aceita. Tanto é que na primeira crise eles tentam ter olhado tudo aquilo que a gente conquistou no período de bonança, no período de terradão para todo mundo. E você ao mesmo tempo se manter e novamente os cachorros começaram a fazer bagunça aqui. Eu acho que deve só um momento. Ai, ai. Jair. É. Um momento que a gente relaxa um pouco nessa pandemia toda. Eu vou deixar a Martinha aí falando porque depois já conclui. Gente, me desculpe. Me desculpe. Desculpas é porque eles... Meu irmão não chegou ainda. Acho que deve ser ele chegando. Mas, assim, só para fechar essa questão sobre como a gente avança nisso. É mais ou menos como isso aí, né? A gente reconhecer onde a gente tem... Onde a gente conseguiu, mas principalmente manter. Hoje existe um trabalho forte para a gente conseguir manter as nossas conquistas. A Lei Maria da Penha está aí, mas ela está sendo constantemente violada. é como se, durante a pandemia, durante o momento de crise, quem poderia se sentir recuado por causa de haver uma lei que protege a mulher da violência doméstica, uma lei que diz que a mulher não é propriedade do lar nem propriedade de seu marido para sofrer, seja qual for o tipo de punição que ele acha que deve dar a ela por causa de ela ter se comportado mal, segundo a visão dele. eles não estão mais se sentindo tolhidos de fazer esse papel. Estão fazendo a torta e direita. Então, se não tiver um tratamento, a lei vai se transformar em uma letra morta. Se a gente não conseguir alcançar essas pessoas e, principalmente, publicizar, eu acho que falta também publicizar, que pode até ser que está havendo um alcance, até resultados, mas falta publicidade nesses resultados. Eu acho que isso também é educativo. A gente registrar que, olha, está tendo avanço, valeu a pena. Para não ouvir, às vezes, de algumas pessoas dizer, vocês brigaram tanto para isso, para quê? Não vale para nada. Entendeu? Eu acho que isso também conta. Tem uma coisa aí da Casa das Mulheres Brasileiras é que, com esse golpe, hoje, não diz investimento. E aí, tem umas coisas que algumas pessoas estudiosas hoje falam sobre a interseccionalidade, e que elas também apontam para a criminalização que, geralmente, vem para o homem agressor, mas que, na maioria das vezes, o encarceramento é para o homem preto, negro. E hoje, o que a gente está vendo aí, esse desmonte, a redução de uma empresa como a Petrobras, e que você aumenta o desemprego, a tendência é que as mulheres vão continuar sendo cada vez mais vítimas desses homens desempregados e desses homens que vão buscar, como tem mostrado os índices, o alto, como a fuga. Então, é preciso a gente ter um olhar social, político, sobre todas essas coisas e reconhecer o papel das nossas empresas, hoje, como soberanas, que têm um papel importante social e principalmente da violência contra a mulher. Eu queria só, antes de passar para a Martinha, dizer que tem aqui o nosso leto Átila Barbosa assistindo, o Rita Rodrigues da Silva assistindo, Cristina Kelly, Márcia Novaes, que estão aqui fazendo seus comentários, Eduardo Pétersen também, e parabéns para a Jailsa, parabéns para a Martinha, para todas as mulheres, para a Júcia, e já estou paralisando também aqui a comunicação. E aí, vou passar para a Martinha. Cris, posso colocar só uma posição que faltou, esse posicionamento que eu queria acabei me perdendo aí, sobre aquilo que Júcia falou com relação à presença da mulher na política. Concordo totalmente, a gente precisa aumentar a nossa presença na política, mas, pelo menos, isso baseado na minha vivência, que é curta e eu acho que aí é a vereadora Marta mesmo que pode ter mais propriedade para falar sobre isso, mas eu percebo o seguinte, que não adianta a gente trabalhar dizer isso, é importante a gente falar sobre isso, em todos os espaços que a gente puder falar, a gente dizer sobre a importância da aumentada das mulheres, mas a própria presença de mulheres e de mulheres qualificadas para estarem nesses espaços, porque são as mulheres qualificadas que têm condições de trazer outras mulheres, porque a gente vê que existem muitos partidos, por exemplo, que colocam mulheres sem qualificação nenhuma para só aumentar aquele discurso de que política não é lugar para ter mulher, lugar para ter mulher, então o que é que a gente deteste? A gente precisa ter uma construção partidária nisso, não basta a gente dizer que precisa de mulher nos espaços, a gente precisa que os partidos, sobretudo os partidos de esquerda, que se diz que faz a luta feminista, trabalhar e dar as condições para que as suas mulheres, as suas bases, a sua base feminina, entendeu? Tenha força de ocupar esses espaços, porque a gente ninguém consegue nada sozinho, quando a gente fala que a gente precisa estar nos ambientes de poder, quando a gente fala que a mulher tem que ter igualdade com o homem, é porque o homem não vai conseguir levar a terra sozinho, o homem não chegou aqui sozinho, a NASA não conseguiu mandar um homem para a lua, mandar um homem para rodar durante três horas na órbita terrestre, sozinho, só homens, foram precisos mulheres negras nesse papel, então a gente precisa fazer uma construção partidária que dê condições para que essas mulheres estejam nesse espaço, porque senão elas não conseguem chegar lá também não, é só confiar. Daquilo que você falou, eu vou fazer uma pergunta mais difícilzinha da Marta. Eu estava assistindo um programa com a escritora, assistente social e agora a doutoranda, doutorada, eu acho que ela já finalizou o doutorado, Carla Apatirene, e aí ela fala sobre interseccionalidade, que ela está naquela coleção que a Djamila produz. E quando ela fala de interseccionalidade, ela, por algumas vezes, ela questiona o marxismo, a questão de seguir e coloca o conceito marxista como um conceito branco eurocêntrico. Como é que a gente faz uma fala onde a gente consiga equilibrar sem apagar uma história para construir outra? Porque o conceito de classe, conceito de distribuição, conceito da importância do trabalhador, como uma força e que essa força de classe precisa ser usada com as forças motrizes para produzir as mudanças, como que a gente faz essa arrumação junto com o conceito de interseccionalidade e que onde? Eu vi uma fala de Djamila que eu achei interessante, ela diz, a mulher negra ela consegue ter uma visão ampla de todos os sofrimentos, porque ela consegue ver o homem hétero, do partilhado, a mulher branca, que tem uma posição, o homem negro, que tem outra posição e que a mulher negra vem por último. Então, quando essa mulher negra consegue fazer as mudanças, na verdade, ela faz a mudança para todos. Isso seria uma verdade, uma premissa? Como é que você vê isso, Martina? Vamos lá, Cris. Mas eu queria também parabenizar a Jai, porque a literatura, a Jai, foi muito perversa com nós mulheres. Só é a gente olhar as nossas revoltas, a de Malês, a de Malês ainda teve a nossa grande mulher que assumiu ali, né? Mas se a gente for pegar a revolta de Búzios, a gente vê a ausência das mulheres, como elas foram invisibilizadas e que tiveram um papel, mas a história não conta. Conta de Luísa Maim, porque foi aquela negra que foi alforriada, ela mesmo conquistou sua folguia e foi para cima, mas a revolta de Búzios já não tem essa mesma história. Então, você traduziu aqui muito bem. E parabenizar, Cris, dizer do cara a cara, nesse momento de pandemia e de isolamento social, que a violência contra a mulher tem crescido de forma assustadora. Então, nós estamos aqui também criando formas de resistência e de aquilombamento. é um debate como esse, dá para a gente essa dimensão da pandemia, pós-pandemia, e pós-pandemia, eu tenho certeza que nós mulheres, principalmente as mulheres negras, a gente vai cair para o campo de batalha que não vai ser como era antes. Então, isso é necessário a gente trazer todo esse nosso contexto. E aí, trazendo um pouco do que você já trabalhou aí, de Carla Cotirene, Carla Cotirene é uma mulher também de muita luta, de muita força, que aniversariou também essa semana, e ela traz esse, na sua coleção, juntamente com Djamila Ribeiro, que no livro, num desse Djamila tem um lugar de fala das mulheres, nosso, e Carla trabalha isso muito bem. Por que ela trabalha? Esse conceito que a gente precisa das interseccionalidades, classe, gênero e raça. Então, eu, a gente, vou até aqui para a prática para trazer uma experiência nossa. Lá na, logo no, quando o PT começou a lançar as candidaturas, e aí teve uma possibilidade grande, foi aquela primeira vez que Lula saiu candidato a presidente da República, a primeira vez, que nós não ganhamos, daí depois Lula veio ganhar só em 89, mais antes. E nós, mulheres do partido, mulheres negras e não negras, nós escrevemos o manifesto, encaminhamos para o PT nacional, dizendo, não com esse termo de interseccionalidade, que é mais recente. Então, mas lá atrás, nós já trabalhávamos. O momento de Lula ser candidata a presidente, e Benedita da Silva ser a vice. E nós trabalhávamos o conceito de quê? Que nós íamos trabalhar Lula, um homem, operário, Benedita, uma mulher negra, favelada. Então, a gente ia trabalhar gênero, classe e raça. Então, era uma chapa que nós colocamos, fizemos uma movimentação muito grande, chegamos até lá, apresentamos um manifesto, um desencontro, nós também trabalhamos para dar essa dimensão, porque Benedita vem dessa realidade, uma favelada também, assim como Marielle, veio da favela, uma mulher negra, trabalhadora doméstica, então tem toda uma história, toda uma contribuição a dar. E Lula também, um homem, nordestino, operário, mas nós não tivemos êxito. Acabou sendo o vice de Lula naquela época, foi o Bisol, que já até faleceu. Mas nós manifestamos, e aí a partir daí, quando vem esse debate já apresentado, que Carla Cotirene traz, mas que Angela Davis já coloca lá atrás, a interseccionalidade, isso para a gente dá essa dimensão, e aí vem esse questionamento, esse debate também, em relação a Max, porque trabalhou muito a questão só da classe, mas não trabalhou gênero e não trabalhou a raça, então é necessário você traduzir isso bem, é isso que Carla nos alerta a todo momento, e traz para a gente também, porque durante muitos séculos, nós, nos foi negado, as mulheres, especialmente as mulheres negras, a oportunidade de contar as nossas próprias histórias, experiência. Cada um anda, a gente tem uma história e tem uma experiência para contar, mas isso nos foi negado. Jai trouxe aí toda uma construção de mulheres negras, de mulheres empoderadas, mas que não tiveram oportunidade na literatura, invisibilizou, essas mulheres foram invisibilizadas. Então, quando está lá, é uma notinha de rodapé, bem pequena, que ninguém nem encontra mais, se for para pegar, tem que ser com a lupa, para poder enxergar e ver qual foi aquele nome. Então, quando acontece isso, isso é fruto também desse machismo, desse racismo que nós vivemos no dia a dia, que são responsáveis por manter ou tentar manter essas relações de poder, de que forma, dessa forma como eles acham que estabelecido e que isso que é o normal e que nós precisamos aceitar dentro da sociedade, condicionando também a maior parte da população negra e pobre a não ter o acesso também à educação formal. Que foi esse debate que você iniciou aqui quando fez a introdução desse nosso cara-a-cara, mas que todos nós, todas nós aqui, permeamos dentro desse debate. Então, é algo que é necessário para a gente ver. Mesmo no mundo do trabalho, Marcinha, que passou aí mandando um abraço para a Jai, que é a primeira, que é a presidenta do CISPEC, mulher. A CUT, pela primeira vez, elege uma mulher presidenta, que é Leninha. Imagine, lá atrás, eu lembro que foi uma tentativa com Dourinha, que ficou o nome Dourinha da CUT, mas que não ganhou. Quando veio chapa com os homens, as mulheres não tiveram a coragem também de chegar e de colocar Dourinha. Então, agora que nós elegemos, uma primeira mulher, e Leninha é vereadora também, lá em Valente. Então, é uma mulher que ela é valente mesmo, ela tem aquela garra. A primeira vez, para a gente ver o quanto é difícil para a gente estar nestes espaços. E aí, Jússi, não abaixe a cabeça, não se, eu sei que você não é de abaixar a cabeça, nem de se intimidar, porque esses espaços que nós precisamos ocupar, que ao longo desses anos, todos esses anos, nos foi negado, nos colocado a gente em outro espaço, como se aquele ali não fosse o nosso. Então, nós precisamos ocupar, porque quem é que aprova os orçamentos? Como é que nós vamos falar de política pública se a gente não tem orçamento? Conferências, mais conferências, seminário, a gente termina fazendo um arcabouço muito bom, resoluções boas, com boas propostas, mas se a gente não tiver pessoas lá na frente que vai conseguir traduzir aquela proposta que isso vai para, no momento que for elaborar o PPA, o plano plurianual, tem que conter nesse plano geral, que é para quatro anos, mas depois desse plano plurianual, vem as outras peças, vem a outra que é a LDO, a lei de diretriz orçamentária, que a gente tem que colocar cada diretriz daquela, que aquela diretriz vai acabar reverberando na LOA, na lei orçamentária anual. Se a gente não tem mulheres, ou até mesmo homens também que dialogam com a gente, que é comprometido para estar lá com a gente, nós não vamos conseguir fazer valer. Então, vão ser pautas que não vai estar no dia a dia colocada com prioridade nos orçamentos públicos, seja da União, seja do Estado e seja dos municípios. E, quando eu digo de ser vereadora, Jússi, vereadora é uma, essa questão que eu digo que a mais, para mim, eu considero a mais importante, que as coisas acontecem no município, é no município que a educação não funciona, que o posto de saúde não funciona, a UPA, a atenção básica não cobre, é onde não tem os espaços da assistência social, do lazer, do esporte, então acontece aonde? No município. E, por isso, que verear é essa missão que a gente precisa no dia a dia conscientizar. E aí, retornando também, Cris, e já fechando, o que você perguntou em relação ao desafio como a gente, e que Jair também falou, e Jússi, da subrepresentação, como nós vamos mudar? E aí, é isso, é a formação política, porque muitas das mulheres às vezes vai, se coloca o nome, e aí Jair trouxe uma, ela foi, não trouxe essa definição, mas ela colocou que as mulheres quando chega a laranja, nós não concordamos que um laranjal venha a funcionar mais de partido nenhum, nós queremos mulheres candidatas de verdade, e que o fundo partidário seja destinado para que as mulheres tenham a comunicação, que é isso que vai mover, que tem uma assessoria jurídica, que tem uma assessoria contábil, para dar conta de toda essa demanda, que é você viver uma eleição, que não é fácil, e nós precisamos também de ter mulheres lá, construindo, aqui mesmo em Salvador, a capital mais negra fora de África, nós temos 43 cadeiras, então, das 43, nós somos oito mulheres, agora nós temos sete, porque tem uma que está licenciada, que está assumindo a Secretaria das Mulheres e da Juventude, a SPMJ, mas mesmo assim, para a gente compreender o quanto é difícil, aí já fazendo outro link com a pergunta que Cris também trouxe, uma reflexão, sobre o que, quando nós aprovamos o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa, esse estatuto ficou na Câmara durante 13 anos, foi apresentado lá atrás pela vereadora Olívia, quando ela foi vereadora, e continuando lá para a gente ver o quanto é perverso o racismo, mesmo na nossa capital, que é a mais negra fora de África, e para a gente conseguir aprovar, fizemos diversas audiências, a gente conseguia aprovar, foi fruto também de debate, a gente também tem que saber, na hora que a gente tem que recuar, o que é que é mais importante, é a gente aprovar o texto, abrindo mão de algumas coisas, ou a gente não aprovar. Então, na hora, nós vivemos um dilema na casa, porque a bancada, e aí é que eu digo, como o Jai colocou, não basta ser mulher, tem que fazer a diferença, tem que assumir uma plataforma e uma pauta feminista, tem que assumir uma plataforma e uma pauta antirracista, anticapitalista, então é isso que nós também precisamos nesses espaços. E diante dessa realidade que a gente tem na Câmara, como em todas as casas tem, e aí não é nenhuma intolerância, eles também se intitulam assim a bancada evangélica, que de 43 nós temos 14 vereadores e vereadoras evangélicas, e eles foi quem mais tensionaram em um artigo que teve lá o 51 do Estatuto, que era o quê? Se alguma, algum espaço lá, seja ele público ou privado, cometesse um ato de racismo, o alvará daquele estabelecimento seria suspenso. E aí teria que a prefeitura adotar critério, negociar toda uma política de combate e de enfrentamento a esse racismo para poder retornar o alvará ou não. E foi nesse daí que a maioria deles foram contrária. E aí a gente vai, não vai, vamos tesar, se a gente tesar, a gente vai perder. Então é melhor a gente abrir mão, mas mesmo assim, no meu discurso eu falei, olha, então, eu não pensei que as igrejas também fossem cometer esse racismo. E se alguém está com medo é porque tem algo que vai prejudicar. Só para a gente ter uma ideia de ver como nós vamos dialogar. E quando o prefeito foi para o prefeito, nós tiramos esse aí para poder aprovar o texto, o texto em si tinha sido um texto com a Constituição e buscando também o Estatuto da Promoção da Igualdade do Estado. E quando foi para o prefeito, nós apresentamos também emendas com as escutas que nós participamos com as mulheres nas audiências públicas, foi uma que foi inserida ali de destinar 2% de quando vier qualquer edital da prefeitura que fosse destinado, deixasse logo separado para a população em situação de rua. O prefeito foi e vetou esse. Porque a gente está vendo que cada dia aumenta. E por que a gente não tratar os desiguais de forma desiguais? Nós não podemos tratar desiguais de forma igual, porque há muito tempo já vem acumulando, acarretando durante suas vidas. Então, isso tem que ter um tratamento também, assim como tanto o Cris falou como o Jai, das cotas. Tem muita gente que é contra. No PT mesmo, nós vivemos na década de 80, no primeiro congresso, quando nós aprovamos, as cotas de 30%. Não era nem no TSE, não existia. O PT foi pioneiro nisso. Nós aprovamos 30% de cota, mas foi uma resistência muito grande. mas a gente sabe o quanto é importante. Isso não é uma política de ad eternum, mas tem que ter políticas compensatórias para a gente poder trabalhar situações como essa. E, diante disso, eu queria dialogar aqui, já trazendo com vocês, nesse momento também de pandemia, de isolamento social, que nós estamos também aqui lombadas, nós apresentamos, esse é a mais recente, um projeto de lei de destinação de 5% das vagas de hotéis, de pousadas, de motéis, que a prefeitura tem um programa que destina também isenção fiscais para esses estabelecimentos. Então, aí, as do IPTU, quem está devendo, faz um parcelamento, abate, tantas outras coisas mais que estão nesse bujo. Então, nós pedimos que 5% dessas vagas fosse destinado dos hotéis, que esses hotéis já estão credenciados e recebendo esses incentivos, esses descontos, destinar 5% de suas vagas para as mulheres vítimas de violências, juntamente com seus filhos de até 12 anos. Porque quando você vai para uma mãe, uma mãe que sofre uma violência, vai para um local desse, para uma casa-abrigo, para qualquer um espaço desse, e retira seu filho, então é uma outra violência que nós estamos também, no caso, o Estado, está cometendo com esta mulher. Mas esse projeto está tramitando ainda na casa, ainda não foi aprovado, e assim como esse, nós temos outros que já foram aprovados, que é a criação do Fundo Municipal de Frentamento à Violência contra a Mulher, este fundo também é importante, e aí buscar, junto com a iniciativa privada, verba, para poder fazer valer, a política também municipal de humanização do parto, e a gente viu que essa semana também foi o dia das parteiras tradicionais, eu também nasci de uma parteira, então isso é importante, porque nós já falamos aqui dos chás, já trouxe aqui, quando a mãe dela fala de tomar um chá de pitanga, não é que ela está, remédio, eu mesmo só tomo chá, ele é da minha tradição também, é da minha ancestralidade negra e indígena, então dificilmente eu tomo remédio, eu só tomo chá, e nesse período agora, quem está nos assistindo, toma chá, que é bom, beba muita água e toma chá, se não quiser, bota na água uma cenoura um dia, no outro dia, bota uma beterraba, vai bebendo essa água, que essa água tem mais sabor, e é bom para a gente, para a gente não ficar sem tomar água. A outra também, proibição e nomeação de pessoas condenadas pela lei Maria da Penha, para cargos comissionados, tanto para o executivo, como para o legislativo, não pode nomear, se a pessoa está sendo processada, está sendo condenada e está respondendo, não pode ser nomeada, para nenhum desses, nem no executivo, nem no legislativo, o espaço também, foi um outro projeto nosso, que nós falamos muito aqui da questão racial, das mulheres, mas tem um outro, um outro tema também, que é importante, que é o LGBTQI+, nós apresentamos também, para inserir, isso foi aprovado pelo governador Rui Costa, isso já está funcionando nas delegacias todas aí, inserir mais uma, uma linha lá, no boletim de homenagem, nas delegacias, para o preenchimento do nome social e a motivação do crime, porque isso também é violência. Já concluindo, a composição mínima também de 50% de mulheres para participar dos conselhos da cidade, o programa também de atenção e humanização ao aborto, que a gente sabe, o aborto legal, porque tantas mulheres também não têm acesso, não têm como fazer, o espaço que tem quando a mulher chega lá, é também humilhada e violentada, passa também por diversas formas de violência, que nós sabemos, violência verbal, violência moral, violência psicológica, então essas mulheres, isso nós precisamos, então se a gente não tem mulheres nesses espaços, Cris, Jai e Jússi, então a política ainda fica, torna-se mais difícil, por isso que é importante, nesse período nosso, quando nós estamos de isolamento, de pandemia, nos aquilombarmos, e buscando, e dialogando, e aí para encerrar, eu queria trazer também, se Palmares, Zumbi, Dandara, lutaram 100 anos, nós vamos resistir, vamos resistir bem, e se Palmares não vivem mais, faremos Palmares de novo. uma aula, uma aula, uma aula assim, vibrante, sabe? Uma aula de vivência, de experiência, de teoria e prática. Uma verdadeira aula sobre gestão pública, a verdadeira gestão pública. E o papel político, inclusiva. Inclusiva. E como o ser político, o papel político, e a gente tem uma representação, como a de Marta, faz a diferença na vida da população. Como que a gente tem que saber e fazer a escolha? O voto, o título, é a arma maior que o cidadão tem. E aí, é a gente conhecer os projetos. Eu acho que a gente precisa desses espaços para estar mostrando quais são os projetos. porque durante um bom tempo a gente só falou o nome. E isso determinou um problema que foi a gente ser substituído por um outro nome sem projeto nenhum. Então, é preciso a gente sempre afirmar qual é o projeto. E é esse projeto que a gente precisa. Eu queria dizer assim, gente, que disso tudo que a gente está falando, eu vou falar um pouco, eu tenho quase três anos de sindicato e vim aprendendo, não que eu não fizesse política, eu sempre fui para passear, eu sempre fiz as minhas participações, mesmo porque eu venho de uma família que faz a política social, não dentro dos cargos, mas da comunidade. E dentro desse momento eu entendi uma coisa, tem hora que você é a mansidão, tem hora que você é a tempestade. e tem hora que você é a razão e a gente só muda interferindo nos projetos, através das leis. E é isso que a gente precisa entender e é dessa forma que a gente precisa começar a construir e fortalecer os coletivos. Hoje, a presença de Marta aqui é super importante, a presença de Jússi Cardoso foi super importante desde o primeiro Caracara, que a gente começou a fazer. Aliás, eu comecei o Caracara lá atrás com o Vilma Reis na comemoração das Mulheres e depois eu fiz outro com o Dijacira e com Jair juntas e depois a gente parou e quando chegou a pandemia eu disse vamos fazer um sobre violência contra a mulher e aí a gente foi construindo apareceu o nome de Jússi Cardoso a gente abraçou e a gente começou a fazer isso e ela ficou aqui como nossa âncora e está dando esse apoio nessa formação. Então, a gente tem dentro do sindicato a gente brigou lá para colocar no estatuto vacilamos não entrou no estatuto uma cota de liberação de mulheres porque você não faz trabalho de coletivo se você não tiver mulheres do sindicato liberadas e a liberação é uma barganha política e se você também não tiver orçamento e é isso que agora no final que a gente vem amadurecendo de como se faz e como passar esse legado para frente porque assim a gente canta um pouco e às vezes a gente fica procurando resistir e continuar mas uma coisa que é importante é que a luta se ela não for bem feita e o racismo eles adoecem então é preciso que a gente continue se fortalecendo e cuidando do nosso corpo da nossa alma também eu por causa disso eu vou pedir a vocês para fazerem as finalizações um pouco breve eu vou pedir e quero dizer o seguinte Jussi como variadora se ela sair variadora Cardoso Atila já disse que vota nas mulheres viu então tem muitos parabéns aqui tem Márcia Novaes tem Atila dizendo que vota em mulheres tem Eduardo Pérez se parabenizando tem Luciene Fernandes Gislene Pinheiro o pessoal está aqui e aí eu queria dizer que a gente vai ser breve porque a gente tem Bruno Barroso para cantar uma música aqui que tinha uma senhora chamada Duna Zuzuki por sinal é minha avó que ela vibrava com essa música tá e ela era uma ansidão mas era aquela água né e assim eu não não frequento nenhuma religião eu sinto falta até por isso eu não tenho uma construção religiosa mas ao mesmo tempo eu consigo entender todas e respeitar todas e dizer que hoje a gente está em um momento que a gente confunde fé com igreja e são coisas distintas e que a gente confunde falsos messias e falsos pastores e falsos então é preciso que a gente se reconecte e aí eu vou pedir para Bruno deixa eu ver se ele chega aqui viu gente o artista eu estou assumindo se preparar para cantar uma música para a gente eu fiquei entre a tigresa mas aí a gente vai cantar é do chum e queria dizer que Jússi para candidato vereadora e Jai para estar ocupando a cadeira na FUP né porque eu acho que a gente precisa de uma representação negra lá no nosso campo petroleiro de uma mulher negra e aí é assim que a gente vai construindo dentro de um sindicato né a gente dizendo que a gente quer e pautando vem cá vocês fazem as considerações finais que Bruno está chegando aqui para se preparar aí a gente pode começar com Jai é rapidinho tá para poder a gente a gente está extrapolando nossa hora mas eu acho que o pessoal está gostando viu eu acho que foi uma aula foi um momento muito importante e vamos continuar agradecer a todas vocês né porque eu tenho aprendido muito aqui e queria que muitas outras mulheres tivessem esse momento né a gente vai chegando agradecimento a nossas famílias aos homens de boa vontade como eu sempre digo e as mulheres também e vamos construir um coletivo tá bom já isso aí começa suas considerações finais não vá rápido ok quero agradecer né o convite aí do Cris para estar hoje já faz um tempinho que ela está tentando mas aí vem o problema das escalas de turno e tal aí fica difícil realmente participar de alguns ao pessoal que está todo mundo que está acompanhando agradecer aí a Márcia que lembrou bem lá de Camassari presidente do SISPEC como bem Márcia lembrou né já tive no SISPEC algumas vezes na sede do SISPEC algumas vezes a convite de Márcia obrigada aí Márcia Norvaz infelizmente com essa quarentena uma série de coisas que ela tinha pensado né para o sindicato dos professores da rede pública de Camassari infelizmente com a quarentena vai ser difícil pelo menos nos eventos próximos mas tenho certeza que ela está fazendo lá como sempre fez lá guerreira um trabalho muito importante né dessa militância e sendo uma mulher à frente de um sindicato é então é agradecer mesmo a presença de todo mundo que está aqui e principalmente lembrar né que realmente esses espaços são importantes de estarem sendo ocupados é a primeira mulher em qualquer lugar é independente da situação ainda que ela não esteja totalmente qualificada mas só o fato dela ter sido a primeira dela estar lá presente como mulher já tem uma contribuição porque nós precisamos hoje de qualificar mais essas contribuições para que a gente tenha uma permanência né e para que a gente não perca com o tempo né não seja só como eu disse né uma questão de confete que estamos aí empoderando estão colocando mas depois a gente não coloca nenhum recurso para que a pessoa veio que saia ou seja retirada e diga não só demos oportunidade é isso aí agora acabou e a gente tem muito isso ainda no meio principalmente no político né onde existe esse fingimento de que está sendo dada oportunidade está tendo abertura mas na verdade quando cortam-se todos os recursos os espaços os espaços de fala fica difícil de se manter agradecer aí e sim como sempre né Cris gosto muito de você você mora no meu coração vou fazer um coração mas não aparece no vídeo com os dedos mas não venha com o seu golpe não que eu não caio não viu esse negócio aí nem venha com o seu golpe encerro aqui pessoal obrigada aí e até a próxima Ju se você vai fazer a fala e eu só me agradecer mais uma vez eu acho que esses momentos de debate é sempre muito importante mas só fazer uma referência muito rápida a questão do que Jair você colocou em relação a lei 11.340 acho que as mulheres deveriam provocar debates específicos para falar da violência a partir das leis protetivas em especial a 13.104 e também a 11.340 o nosso problema é política pública para efetivar a lei o problema não é a lei nós temos no nosso estado 417 municípios e apenas 87 desses municípios eram adesão ao pacto ainda assim somente 14 executam política para as mulheres específicas para as mulheres só temos 15 deãs no estado nós só temos 14 rondas no estado 3 secretarias de mulheres em 417 municípios apenas 3 tem secretarias para tratar de política para as mulheres e aí Cris o número que é assustador nós temos 90 mil mulheres com medidas protetivas ativas no estado hoje no estado da Bahia e nós temos mais de 40 mil processos tramitando nas varas em todo em todo o estado que são apenas 7 então nós temos 417 sendo que duas dessas varas estão aí em Salvador apenas 5 estão distribuídas no estado inclusive 1 aqui em Alagoinhas então o que nós precisamos discutir é para que a lei funcione nós precisamos ter pessoas como Marta e aí é importante tirar esse debate da personalização não se trata de mim não se trata de você ou de Marta apenas ou da própria Jailza precisa entender que as mulheres começarem quando as mulheres começarem a cobrar que os políticos os representantes defendam que os orçamentos sejam também destinados para a efetivação das políticas públicas em proteção delas aí sim as leis protetivas inclusive a lei 1340 que é fruto da luta das mulheres serão efetivadas serão eficientes também na proteção de todas nós do mais eu desejar a todos uma boa noite agradecer a todos que nos acompanharam a Martinha você Jailza muito obrigado mesmo mais uma vez beijos Martinha muito rapidamente também eu vou começar vou finalizar também como eu comecei falando aqui um pouco do 13 de maio que nós não temos nada a comemorar e tem um trecho da música de Lazo Matume de Jorge Portugal que foram os dois que escreveram Portugal foi meu professor tem uma honra muito grande também mas Lazo na sua vozeirão que canta e é uma denúncia assim muito nítida do período desse momento que nós estamos falando aqui do 13 de maio eu não vou cantar porque vai ter um cantor aí daqui a pouco mas eu vou trazer uma parte dela que é uma denúncia forte que ele fala depois do dia seguinte dia 13 dia 14 de maio que não tinha trabalho nem casa e nem para onde ir levando a senzala na alma e subindo a favela pensando um dia descer mas eu nunca desci dizendo aqui que 13 de maio de 1888 hoje é o 13 de maio de 2020 estamos numa pandemia que pode determinar se a gente vai ficar sem emprego sem ter o que comer sem ter uma assistência na saúde infelizmente ainda continuamos sendo os negros e pobres né esses que vão ter que ir para o sacrifício e isso né a gente tem as leis eu vi vocês falando aí eu pensando aqui numa aflição porque nós mulheres ainda não conseguimos votar votar em outras mulheres porque nós trabalhadores não conseguimos ainda entender que vamos ter que votar em trabalhadores e isso é uma construção que para mim sempre passa por uma questão de formação e que a gente precisa investir muito na educação que a gente quer né e aí eu peço a PLB eu peço as associações que a gente consiga né a PUP que já vem fazer esse movimento que a gente consiga fazer com que a gente garanta isso porque a gente precisa quebrar os paradigmas quando foi colocado que tinha que se estudar sobre afrodescendência nos estudos não foi à toa foi para a gente reconstruir essa sociedade e para a gente fazer essa mudança então o nosso grande desafio é a gente tem a lei a gente tem tudo mas como que a gente garante que mulheres como Marta Rodrigues como Olivia Santana né como Vilma Reis como outras mulheres como Benedito da Silva e futura Jair Barbosa Juscaroso vão chegar a esses espaços com voto de mulheres porque nós somos 52% e aí mulheres petroleiras nós que temos acesso a educação saúde trabalho renda nós temos um compromisso esse compromisso de também fazer a força estar resistindo e participando é nosso isso serve para todos que se moveram dentro dessas empresas públicas que eram maravilhosas como movimentação econômica e social e que a gente precisa lutar por elas porque a gente está lutando pelo Brasil e aí eu vou deixar aqui agora com dizendo que o Sindipetro doou algumas coisas né cesta básica chão de gás álcool em gel a CUT o coletivo de mulheres está fazendo uma arrecadação para fazer também doação para as pessoas em situação de rua e mais assim o que a gente tem mais para doar de melhor é formação e eu acho que hoje aqui essas três mulheres foram maravilhosas e eu só tenho a agradecer a elas e agradecer ao pessoal da comunicação também que nos ajudou e agora eu deixo vocês com o Bruno Cris Cris eu posso fazer só um convite que eu esqueci nós até falamos aqui amanhã às 20 horas nós vamos estar realizando uma live com o secretário de educação do estado Jerônimo Rodrigues e o papo vai ser não deu tempo a gente falar aqui que o tempo foi tão curto não deu para a gente entrar ENEM privilégios e desigualdades porque o ENEM precisa ser adiado então isso também recai sobre os nossos ombros das mulheres das mulheres pretas e dessa nossa juventude negra também que são essas pessoas que serão atingidas que se de forma irresponsável esse presidente e o ministro da educação vier com essa conversa de manter o ENEM agora isso é de uma responsabilidade tamanha obrigada amanhã 20 horas vamos assistir e agradecer a vocês e dizer que a chuva ainda tem derrubado as casas da nossa população negra eu vi Martina aí na luta e que a gente tem que se fortalecer e ver como ajuda essas pessoas eu queria mandar um beijo para minha prima Fátima que é uma lutadora está lutando contra o câncer de mama e ainda não conseguiu o benefício da caixa a gente ainda tem essas questões e assim eu queria dar uma boa noite a todos vocês agradecer a participação de quem nos acompanhou e quem nos visualizou compartilhe estejam com a gente na próxima semana e aí eu vou deixar com o Bruno Barroso agora para a gente fazer a parte da nossa alma a vontade você canta aí eu digo a você quando fechar boa noite boa noite não curiosamente era filha de Emanjá cantava essa música para Oxum que é a melhor amiga de Emanjá e para aquela que é mãe de todas as crianças e para todas as mulheres claro e é minha mãe viu Bruno é a dona da minha cabeça e eu sempre canto para Oxum e nunca tinha percebido como tinha essa referência é desde sempre eu canto para Oxum e ela é a mãe de todos todo mundo é de Oxum nessa cidade todo mundo é de Oxum vamos lá nessa cidade todo mundo é de Oxum homem, menino, menina, mulher toda essa gente irradia magia presente na água doce presente na água salgada toda a cidade brilha presente na água doce presente na água salgada toda a cidade brilha se já temente ou filho de pescador homem importante desembargador oraxa oraxa ele é o se dá presente é tudo uma coisa só a força que mora doce a força que mora na água não faz distinção de cor em toda a cidade é doxo a força que mora doce toda a cidade é doxo é doxo e é doxo e é doxo eu vou navegar eu vou navegar nas ondas do mar eu vou navegar eu vou navegar eu vou navegar nas ondas do mar eu vou navegar podem cantar em casa para ouvir diz e é doxo 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 obrigado e a todas as mulheres também muito obrigado e é doxo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto